E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, hoje eu vou passar uma dica bacana pra vocês sobre mau contato em lanternas, né? Quer dizer, em lâmpadas, em conjunto de lâmpadas aqui, ó, de veículos, pessoal. Ou de carretinhas, entendeu? Qualquer coisa aí que seja 12 volts, 24, caminhão, né? Então eu vou passar uma dica bacana pra vocês, porque às vezes vocês limpam, lixam, montam e daqui uns dias tá com mau contato de novo. Acontece de oxidar, criar aquela ferrujinha. Principalmente pessoas que, da região aí, litorânea, né? Beira de mar aí, onde tem maresia, acontece demais isso daqui, de oxidar. Aí o que acontece? Toda hora meu eletricista gastando dinheiro pra fazer limpeza. Então eu vou passar uma dica pra vocês, que é uma vez só, pessoal. Muito bacana que eu faço, vocês podem tá fazendo em carretinha reboque. Pessoal, o que vocês vão fazer? Vão retirar aqui o espelho onde tá as lâmpadas, né? Vai com uma retífica, uma pontinha de um canivete ou uma lixa, raspar bem aqui, ó. Limpar bem, deixar limpo, entendeu? Isso é um procedimento normal que todo mundo sabe. Porque o contato é aqui e aqui, ó. Então o ideal é raspar bem, fazer uma boa limpeza, passar um ar, soprar aqui e tal, limpar bem. Aqui eu já fiz, já raspei tudo. Esse está até bonito, ó. Não estava tão enferrujado, né? Então foi mais fácil. Aqui vocês podem tirar o conector, aplicar um antilube, né? Depois, pessoal, chega na hora das lâmpadas. Eu, como tenho escova de aço no esmerilho, eu passei aqui. Se você não tiver, é uma palha de aço. Um bombrilzinho aqui, ó. Limpa bem mesmo, deixa bem limpinho. Aqui na pontinha, normalmente ela vai tá meio afundadinha, porque ela vai gastando chumba. Vai pegar uma lixa, lixar, ó. Deixar lisinho e alinhar, entendeu? Alinhar bem aqui, ó lá. Deixar bem lisinho, né? Aí, ó. Isso aqui é de dois polos, deixar bem lisinho, né? O segredo maior, pessoal, é aplicar uma graxinha aqui, viu? Porque aí o que acontece? Não dá mais problema, né? Vocês vão pegar aí um palitinho, ó. Se eu tô usando uma graxinha azul aqui, pode ser aquela graxinha amarela, né? Pegar aqui, ó. Não tem problema, não vai pensar que vai dar curto, nada. Não dá não, viu, pessoal? É no 12 volts aqui, ó. 24 aqui, ó lá. Suja bem dentro. Por quê, pessoal? Aqui não vai acontecer uma oxidação, entendeu? Aí você vai ter aí um contato pro resto da vida aí, quase. Ó, eu fiz isso aqui na minha carretinha reboca, que eu enfiei dentro da água do rio, né? E com a lâmpada, tudo. E ela não dá mais problema, entendeu? Ó, que bacana, ó. Né? Então você passa bem aqui. Não precisa pôr um exagero, né? Ó, passar dá uma lambrecada boa também. Não muito pouco, não, pessoal. Se não, também não resolve, né? Ó lá, pode passar. Não tem problema, não vai dar curto, nada, né? Na lâmpada, depois, limpa bem o pozinho. Tomar cuidado pra não passar a graxa aqui, pessoal, no vidro. Senão ela costuma empretejar. No vidro, você pega um paninho, limpa. Passa a graxinha só aqui, ó. Né? Nessa parte dela aqui, ó. Lambuza bem. Que é aqui que ela vai dar oxidação. No pininho, né? Ó, tá vendo? A quantidade é essa aqui, ó. Tá vendo? Precisa mais que isso. Já lambuzei lá. Aí você vai colocar, pessoal. Aí nunca mais vai dar problema, entendeu? Essa aqui é de um polo, ó. Ó, qualquer coisa também dá uma pressãozinha na chapinha, pessoal. Levanta ela pra cima, ó. Com a pontinha. Lembrando, pessoal, que com a lanterna desligada, viu? Porque se não, se fazer isso aqui, ele fecha curto. Queima todos os fuzis, tá vendo? Ó, de uma pressão. Puxei pra cima, ó. Né? Lá, ó. Pressão aqui também nessa outra. Puxar pra cima. É, fazer o procedimento aí. Que aí não tem erro, entendeu? Eu tô fazendo nessa, fazendo na outra lá. Ó, tá vendo? Andar de graxa, né? É, e aqui vocês vão colocar, ó, pessoal. Nunca mais vai dar problema. E aí depois que colocar todas, pega um paninho, papel higiênico, né? Com álcool. Limpa o vidrinho. Porque às vezes com a mão você vai deixar o vidrinho oleoso. Aí acostuma de empretejar. Ela não chega a queimar a lâmpada. Às vezes queima, dependendo da lâmpada, que fica suja de graxa o vidro. Né? A lente dela aqui. Então aí você pega o papel higiênico, molhado com água mesmo aí. Ou seco mesmo, passa bem. E limpou, já era. É só não deixar excesso de graxa em cima aqui, ó. Tá? Porque às vezes pode acontecer de empretejar a lâmpada. Mas aqui dentro vocês podem pôr lá, ó. Tá vendo? Nunca mais dá problema. Beleza, meus amigos? Gostou do vídeo, ó? É uma dica bacana aí pra você com mau contato. Pode ser caminhão, que eu já falei pra vocês, né? Carretinha de barco. Nossa, fica 100%. Usar uma graxinha dessas daqui. Aquela graxa branca eu não aconselho muito. E nem a graxa com grafite. Porque ela seca mais rápido, né? E ali a ideia é que fique a graxa úmida ali bastante tempo. Isso aqui passa de 5, 6 anos aí, ó. Não vai ter mais problema. Só vai mexer quando for trocar a lâmpada. Beleza, meus amigos? Gostou do vídeo? Não se esqueça. Larga aquele like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!